E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Loughton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste do conteúdo aqui, porque é aqui que eu ensino de verdade tudo, mas tudo que você precisa, não só pra tocar o violino, mas pra dominar esse instrumento aí, que é um instrumento difícil, né? Eu sou Arthur Loughton, sou violinista profissional, toco desde os 7 anos de idade. Atualmente toco na Oswaldo, na Orquestra Sinfônica da Bahia, que em 2023 foi eleita a melhor orquestra do país. Então, o que eu falo aqui é porque eu sei realmente, eu vivenciei tudo isso e tô aqui pra te ajudar. Beleza? Hoje eu decidi falar com você aí, que tá querendo comprar um violino, mas tá olhando nas lojas, ah, ele não tá caro e tal, né? E aí você dá uma olhada nos violinos usados. Vale a pena? Será que realmente compensa procurar um violino usado? Você vai descobrir aqui, nesse vídeo, tudo que você precisa. É muito importante realmente você aprender como saber se o violino vai ser um bom violino ou não, uma boa aquisição ou não. E realmente assim, pode valer muito a pena se você conseguir encontrar um violino que atenda nos itens, nos requisitos que eu vou colocar aqui nessa aula. Então, realmente, pode valer muito a pena pra você conseguir um violino bom, de qualidade, por um preço mais baixo. E muitas vezes vai estar até novinho até, né? Tem até anúncios que vão falar assim, ah, tá novinho e tal, mas será que tá novinho? Como você vai fazer pra avaliar se tá novinho de verdade? Eu vou te ensinar aqui nessa aula. Beleza? Inclusive, já aconteceu já com alunos meus, assim, teve uma aluna uma vez que ela tinha comprado o violino antes de entrar no curso. Então, por exemplo, os meus alunos lá no curso, eles têm o contato diretamente comigo. Então, quando vai comprar o violino, se ainda não tem violino, né, entrou no curso, quando vai comprar o violino, eu ajudo, eu mando ali algumas sugestões, algumas dicas, né, e tal. E se ainda assim o orçamento tá curto, eu ajudo, inclusive, a escolher um violino usado. Inclusive, agora, agora tem, acho que uns 10 dias que um aluno meu que mora lá na França, tava precisando comprar um violino. Aí ele falou, professor, ó, tem essa opção, tem essa daqui e tal. Ele viu alguns usados, né, que tava lá no marketplace do Facebook, lá, a galera anunciando, né. Ele falou, e aí, o que você acha? Aí eu olhei e tal, aí eu falei, ó, esse aqui tá melhor do que esse daqui, porque tem essa questão, tem isso aqui e tal, tal, tal. Mas, dá uma olhada lá pessoalmente, veja isso, 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 isso. Então, eu expliquei pra ele absolutamente tudo que eu vou te explicar aqui, nesse vídeo. Então, aproveita esse vídeo, porque realmente vai te ajudar. Já, por exemplo, aconteceu uma outra aluna, que ela tinha comprado o violino usado antes de entrar no curso. E aí, ela comprou o violino usado, achou lá no OLX, um violino barato, achou que era bom e tudo mais, comprou. Aí, passou, cara, assim, passou coisa de uns dois meses. Ela entrou no curso, começou a aprender e tal. Passou uns dois meses, o violino começou a abrir, a descolar. Teve vários problemas o violino e tal. As cravelhas estavam quebrando, realmente quebrando, assim, sabe, esfarelando, né. Então, assim, tem várias questões que a gente pode olhar realmente. Então, assim, pode ser um bom negócio comprar um violino usado? Pode ser, mas também pode ser um mau negócio se você não se atentar, se você não tiver uma orientação de verdade do que fazer na hora de comprar, né. Do que ver, do que avaliar. E é isso que eu vou te ajudar agora. Bora começar, então? A primeira coisa que você tem que se atentar na hora de comprar um violino é conversar com o vendedor pra saber sobre o histórico desse violino. Literalmente, mesmo que seja um violino iniciante, um violino de fábrica e tal, ele tem um histórico. Quando ele foi comprado, né, como que foi e tal, assim, a pessoa que tava aprendendo, fez o que com esse violino? Ou quem que tava aprendendo com esse violino? Foi você que comprou na loja? Ou você comprou de outra pessoa e tal? Pra saber, realmente, sabe, igual o histórico de um carro. Quando você vai comprar um carro usado, que é um mercado muito comum, né, de comprar carros usados, você vai lá, você puxa o histórico do carro pra saber por onde ele passou, quantos donos teve, né, quantos quilômetros foram rodados. A mesma coisa, puxando o histórico do violino, perguntando pro vendedor, óbvio que não tem como comprovar, mas ele vai falar com você, né, assim, você espera que seja uma troca sincera, né, entre os dois ali pra saber. Se o violino tá muito barato, já tem alguma coisa, pode ter, assim, alguma coisa estranha. Pode ser que não, pode ser que o cara não tá precisando mesmo vender, mas se tiver muito barato, fica esperto aí pra ver, sabe, tal, assim. Por exemplo, esse violino que tá aqui atrás, esse primeiro violino aqui, é o meu violino, que é o meu violino reserva. Agora, esse violino aqui, é um violino parro, de uma marca bem, assim, iniciante, comprei usado no OLX, paguei 150 reais. É bom o violino? Mais ou menos, ele tem algumas questões ali e tal, inclusive de desgaste físico mesmo e tal, de qualidade de acessórios, que eu vou falar aqui. Mas, por que que eu paguei 150 reais nele? Porque eu queria o violino mais barato que eu encontrasse, só pra pendurar. Então, ele tá ali só pra ser pendurado mesmo. Porém, foi ajustado por Luthier antes de eu comprar, sabe? Então, assim, apesar de tudo, ainda é um violino que toca. Inclusive, eu já toquei, tem um vídeo aqui que eu ensino lá, que eu falo assim, ah, dá pra tocar bem mesmo com violino ruim. E eu mostro isso pra você, eu toco nesse violino que eu comprei usado por 150 reais, entendeu? Então, fica ligado, porque realmente dá pra fazer um bom negócio. Dá pra aprender, dá pra tocar bem mesmo com violino bem barato. Mas, você precisa saber os pontos pra avaliar se realmente vale a pena comprar esse violino. Porque a oferta sempre vai ter, sempre vai ter alguém vendendo algum violino usado. Agora, saber qual que é melhor, qual que é uma escolha melhor, aí você vai descobrir, principalmente, primeiro, puxando o histórico dele. Perguntando sobre o violino, quando foi comprado, etc, 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 beleza? O segundo item é o tempo desse violino. Pra instrumentos iniciantes, é o diferente de, por exemplo, um instrumento feito por luthier, artesanal e tal. Por exemplo, o meu violino principal tem quase 100 anos de idade. Agora, se eu pego um violino de marca, que tem lá 100 anos, cara, é um violino que já foi, já tá muito ruim. Já os violinos feitos à mão, eles foram feitos pra serem realmente duráveis, né? Nesse tempo, assim, até mais. Já tem violinos hoje, que a gente vê em leilões e tal, do Stradivarius, Guarneri e tal, que custa milhões e tem, tipo, 300 anos o violino. Então, realmente, tem como, mas só quando são violinos feitos pensando nisso. Então, se você vai ver um violino de marca, um violino iniciante e tal, assim, quanto menos tempo ele tiver, melhor vai ser. Porque a cola vai tá mais garantida, vai tá tudo mais organizadinho, né? Assim, ele vai se desgastando com o tempo. Em média, um violino aí de fábrica, ele é pra durar bem, assim, tipo, uns 10, 15 anos, sabe? Depois disso já fica mais complicado. Inclusive, uma vez, uma amiga minha, que toca fagote, nem toca violino, nada e tal, ela falou Arthur, cara, tô com um violino em casa, que é um violino que tem uns 100 anos lá e acho que pode ser um violino bom, de repente, posso vender ele caro e tal, assim, você pode dar uma olhada? Falei, beleza, vou dar uma olhada então. Quando eu fui ver o violino, era um violino feito à mão, mas, assim, é de um processo mais de fábrica do que artesanal. Que era de quando começaram a fazer os violinos da Giannini, que ainda existe essa marca até hoje, né? Veio o cara pra cá, que chama Tranquilo Giannini, e ele começou a fazer esses violinos. Então, assim, é um violino iniciante, bem iniciante e tal, com madeira ok, mas, assim, bem iniciante. Verniz bem mais ou menos, acessórios mais ou menos, assim, é um violino iniciante. Não é um violino de luthier, tipo, top, né? Que a gente vê, por exemplo, que dura 100 anos e vale 30, 40, 50 mil reais. Não é um violino desse. É um violino realmente muito inferior. Então, o que acontece? É só um violino antigo, mas é um violino ruim e antigo. Então, ela falou, e aí, o que você acha? Tipo assim, o violino é muito iniciante. E ainda, o pior de tudo, porque com o passar do tempo, aí o verniz, que não é um verniz de qualidade, começou a ficar craquelado, né? Aqueles que vai meio que descolando, vai ficando uns quadradinhos, assim, no verniz, sabe? Tudo, assim, não tava legal. Então, eu falei pra ela, eu falei, e é real, né? Falei, ó, realmente é um violino antigo, mas não é um violino antigo que a gente costuma chamar de violino antigo como, né, de valor. É um violino antigo ruim. Então, é só um violino velho, na verdade, assim. É uma diferença entre antigo e velho, né? O antigo, geralmente, é porque, pô, foi bem cuidado, né? Dura bastante e tal, e vale a pena. O velho é só velho mesmo, né? Então, inclusive, eu falo que eu tô ficando antigo, né? Já passei dos 30 ali, né? Eu tô ficando antigo, não tô ficando velho. Beleza? Então, é muito importante saber desse tempo pra você poder analisar. Então, assim, não pega, ah, não, mas é um violino, sei lá, de uma marca aí qualquer, mas tem 15 anos. Se é de marca e tem 15 anos, já não é uma coisa legal. Então, já vai desvalorizar um pouquinho. Beleza? Agora, um dos principais itens que vai te dar, basicamente, o valor de referência daquele violino. Essa B, a marca e o modelo. Básico assim. E, às vezes, o vendedor nem sabe, que, sei lá, comprou pro filho ou a mãe que tá vendendo e o filho que tá vendendo, sei lá, não sabe ver a marca. Cara, é só olhar dentro do violino. Pega o violino, olha dentro daquele furo F, daquele furinho que tem do lado, olha ali dentro. Tem uma etiqueta dentro, falando a marca e o modelo. Geralmente tem, né? Então, com isso, você já consegue ir na internet fazer uma pesquisa rápida. Cuidado só com uma questão, que existem, obviamente, muitas cópias de violinos famosos. Não existe, por exemplo, um Estradivarius no Brasil, mas existem vários violinos aqui no Brasil que tem na etiqueta escrito Estradivarius, mas não quer dizer que ele é um violino Estradivarius. Não existe, não tem um no Brasil. Você não vai achar, sabe? Não existe mais aquilo de, ah, não, que eu olhei lá no sótão da minha casa, achei um violino, olhei, era o Estradivarius e, nossa, tem um violino de um milhão. Não, não tem. Então, são só cópias mesmo. Então, a etiqueta não indica que é autêntico o violino. Porém, mas, contudo, entretanto, quando é um violino de fábrica, a etiqueta diz lá certinho a marca dele e o modelo, tá bom? Só nos violinos feitos à mão mesmo, de Luthier e tal, que não tem como saber exatamente porque tem Luthier que não coloca o seu próprio nome e só coloca lá que é uma cópia do Estradivarius como se fosse Estradivarius e não é, beleza? Com isso, você levantou ali o básico do instrumento para ter uma noção. Então, por exemplo, se você vê que o modelo é um modelo da Eagle, da marca Eagle e o modelo VK, sei lá das quantas. Você vai na internet, pesquisa e vai saber quanto custa um novo. Aí você faz ali uma estimativa, em média, um produto usado ali, bem cuidado, vai valer uns 60% do valor de um produto novo. Então, faz essa estimativa, mais ou menos, para saber se está compensando o valor ou não, né? Então, realmente, aí você consegue ter uma noção melhor. Então, beleza, entendeu isso? Agora, além de levantar esse histórico, fazer uma estimativa média, você precisa avaliar de verdade o instrumento. Então, você pode fazer, se ele estiver longe, se ele estiver à distância, você pode pedir para a pessoa te mandar um vídeo. Se você estiver perto do negócio, você que vai avaliar mesmo essas coisas. Então, a primeira coisa, de acordo com o tempo, a gente precisa avaliar o arco que acompanha o violino. Então, isso é importante, porque o arco, normalmente, tem uma qualidade abaixo do que o violino entrega. Normalmente, nesses arcos iniciantes, de violinos iniciantes, que vêm de fábrica e tal, acontece isso, essa diferença de qualidade entre arco e violino. Então, você precisa ver o arco. Por exemplo, a cada X tempos, em média, uma vez por ano, assim, a gente troca a crina do arco. Então, se for uma crina animal, que é uma crina de cavalo mesmo e tal, aquele esquilo zinho do arco e tal, precisa trocar a cada um ano. E aí, essa pessoa trocou a crina já em algum momento? Você já tem mais de um ano com o violino? Ou não trocou? Ou a crina do arco, ela é de animal mesmo? Ou é uma crina sintética? A crina sintética já é mais barata. Então, você pode avaliar isso, né? Ah, mas eu não sei, nem ele sabe. Vê lá no modelo, vê lá na internet, se aquele modelo é vendido com crina animal ou crina sintética, porque isso vai te ajudar também a ter essa decisão, certo? Além disso, no arco, a gente precisa ter algumas outras atenções. Por exemplo, quantos fiozinhos tem, sabe? Não é que você vai contar um por um, né? O cachorro tá dormindo aqui do lado, roncando, não sei se dá pra ouvir, mas de vez em quando pode acontecer, né? Bora lá. Mas, além disso, o que você tem que ver no arco? Quantos fiozinhos ele tem? Não é que você vai contar, realmente, né, cada fio, porque ali tem, tipo, em média de 170, 150, assim, até uns 200 fios de crina. Então, não é que você vai contar um por um, mas tem que ver como que tá isso, se tá uniformezinho, sabe, se tá preenchido, porque às vezes vai caindo muito e vai ficando defasado ali, o arco tem uma espessura assim e a crina tá assim já. Então, vai fazer diferença, você vai precisar ou fazer uma nova atenção nesse arco, ou comprar outro arco, entendeu? Outra coisa ainda no arco, verifica certinho se aquele pino, tem um pininho, né, embaixo, se ele realmente aperta a crina o suficiente, não precisa ficar muito apertado, né? A gente precisa, tem um vídeo que eu explico, né, mais sobre o arco, os detalhes do arco, se você quiser dar uma olhada lá, que eu falo sobre como você tem que apertar, assim, você tem que apertar só o suficiente pra ela manter a curva do arco, o arco tem uma curva, assim, né, tem que ficar com essa curva, mas não pode também ser esse o máximo do arco, teria que dar pra apertar um pouquinho mais pra mudar essa curvatura, mas a gente não muda, só que muitas vezes, quem tá começando, sem orientação, sem nada, comprou um violino lá e tá fazendo, deixa esse arco muito apertado, e aí perde essa curvatura do arco, e aí o arco fica com uma curva pra fora, ou fica reta a madeira, sabe? Eu já vi muitas vezes acontecer isso em violinos usados, então fica com bastante atenção com isso, se o arco, se a madeira do arco tá com a curvatura certinha, que é pra dentro, assim, né, não pra fora, que às vezes acontece, se a pessoa ficar guardando o arco, com ele apertado demais, vai perder essa curvatura, e aí vai dar mais trabalho, você vai ter que mandar o arco lá pra um luthier, pra ele arrumar e tudo mais, ou comprar um outro arco, beleza? Então fica esperto com o arco também do violino, quando você for comprar. Outra coisa que também você pode perceber aí, e pode ajudar na escolha e tal, é perguntar sobre as cordas que estão no violino, né, qual é a corda, qual é a marca, se ele sabe, né, e há quanto tempo essa corda tá aí, porque às vezes o cara comprou o violino tem dois anos, e aí veio com as cordas que veio no violino, e ele nunca trocou, então obrigatoriamente, quando você pegar esse violino, você vai ter que trocar as cordas, e aí você então coloca aí, um jogo de cordas básico, assim, né, legal, né, com custo-benefício, mas você tá na faixa de 50 reais, 50, 60 reais, né, você pode olhar tipo aquela corda Eruditos, que tem lá no HPG, que é uma corda de aço, é legal, ou a Mauro Calisto, que é uma corda até mais barata, mas ela é um pouco menos de qualidade, realidade, mas é uma corda sintética, então ela dá um som diferente um pouco no violino, tal, etc, assim, você pode dar uma olhada, então assim, independente disso, você pensa em relação a quanto tempo tem as cordas que estão lá no violino, se tá tudo bacana, se não tá enferrujada, se não tá desfiando em nenhum lugar, por exemplo, né, e aí você avalia se, por exemplo, vale um desconto, né, você pode negociar com a pessoa, falar, ó, a corda tá velha, tal, vou ter que trocar isso, vai ser 50, 60 reais um jogo de cordas, então abate aí pra mim, tal, esse valor, e aí você vai negociando em cima disso, beleza? Uma outra informação importante pra você saber, é perguntar pro cara, pro dono, né, ou pra dona, falar assim, ô, seu violino já foi ajustado por um luthier? Você já levou em um luthier? Ou, quando você comprou, a loja que você comprou, qual loja foi? Essa loja já entrega os violinos ajustados? Porque isso é importante. Se o violino nunca passou por a mão de um luthier, o que é um luthier, um especialista em violino, se ele nunca passou na mão de um desses, você vai ter que levar, pra ele ajustar, fazer, assim, funcionar do jeito, do melhor jeito possível, todas as distâncias, as coisas, a altura da corda, né, pra você não ter que apertar o dedo demais, tal, então assim, vai ter que fazer, se não foi feito antes, ou se a loja que vendeu não fez isso, então, e aí, fica ligado, porque tem lojas que falam assim, ah não, a gente entrega o violino já pronto pra tocar, ele vem de fábrica pronto pra tocar, não vem, não vem, ele vem com uma coisa muito, assim, muito mal feita, e aí tem que passar na mão de um especialista, então, as lojas especializadas, elas tem luthiers próprios que pegam cada um dos violinos e ajustam todas as coisas que precisam, antes de mandar pra você, então, por isso que é importante perguntar, em qual loja que ele comprou, e se o violino foi ajustado, realmente, antes de chegar nele, ou se quando chegou, ele já levou o violino de um luthier em alguma vez, pra fazer os ajustes básicos, beleza? Isso já, se ele tiver feito os ajustes, ou tiver recebido com ajustes, já é um ponto positivo, se não, você vai ter que levar, vai ter que procurar um luthier e tal, e levar o violino, e isso em média, assim, dependendo do lugar que você mora, dependendo do luthier que você leva, vai ficar ali na faixa, de uns 70, 80 reais, até uns 150, dependendo do luthier que você leva, óbvio, né, porque tem luthiers que são mais famosos, trabalham caro, melhor, etc e tal, vai cobrar mais caro, tem luthier aí que é menos famoso e tal, então assim, é só importante saber que você vai ter que ter um violino ajustado, esse é um dos itens importantes pra quem tá começando, precisa ter um violino ajustado, porque isso interfere sim na qualidade de estudo, no seu aprendizado, então por isso que você vai precisar ter um violino ajustado, fechou? E muito cuidado, se você precisa levar o seu violino em um luthier, muito cuidado em onde você leva, já aconteceu também, uma aluna minha, falou assim, professor, tô precisando ajustar meu violino e tal, ajustar o cavalete, tá tudo, tá muito alto, tá tudo muito difícil de tocar, mas eu não sei fazer e tal, assim, eu também não faço nos meus violinos, então eu sempre mando pra alguém fazer, aí eu falei, não, beleza, procura um luthier na sua cidade e leva lá pra ele, fala pra ajustar e tal, ele vai saber o que fazer, porém, ela levou o violino e um luthier que também é um luthier, mas não é um luthier que mexe com violinos, especializado em violino, então o cara mexia com cavaquinho, com violão, guitarra, etc, tal, aí ela perguntou, ah, você mexe com violino também? Ah, sim, ajusto também, só que não é especialidade dele, ele fazia mais ou menos, né? Aí que aconteceu, depois quando ela mandou um vídeo do violino, cara, ele estragou literalmente o cavalete de um jeito irrecuperável, não tinha como, porque o cavalete, que é aquela parte que fica bem no meio do cordeiro, né, fica bem aqui, assim, ó, nessa partinha do meio aqui, uma madeirinha, ela tem uma altura específica, tem uma curvatura específica, né, pra suportar as cordas e tudo mais, e ele deixou sem a curva, como deveria ser, ficou quase reto assim, ficou só assim, né, horrível, não tem como trocar sem esbarrar nas outras cordas quando tá assim, e ficou muito baixo, então a corda não podia nem vibrar direito, que ia pegar no espelho e faz uns barulhos quando isso acontece, então por isso eu acho que é importante levar em uma pessoa que já tenha feito várias vezes com violino, que tá tudo certo, bacana, sabe? É importante realmente buscar uma pessoa que já tenha trabalhado com violino do jeito certo, então procura sempre um loutier que trabalhe com violinos, beleza? Se você chegar na loja do cara, não tem um violino lá, já fica suspeito, beleza? Então vai alguém que saiba mexer e que mexe com frequência em violinos, fechou? E por último, mas não menos importante, na hora de você comprar o violino, fazer uma inspeção visual, de olhar realmente assim, ó, se não tem marcas ali, né, se não bateu, se não quebrou alguma coisa, né, às vezes você pode pegar, por exemplo, esse violino aqui, que é o violino que eu comprei lá de 150 reais, você pode ver que ele tem várias marcas de uso, tá vendo aqui, ó, descascando essa parte preta, aqui, ó, o standart é um standart bem mais ou menos, que na verdade esse é um standart de ferro, né, e aí ele tá até descascando aqui a parte preta e tal, mas tudo bem, não tem problema, dá pra tocar com ele? Dá pra tocar, mas eu não comprei pra tocar, eu comprei só pra realmente ter ele aqui e deixar ele penduradinho, né, então você vê que tem vários probleminhas, assim, ó, tipo aqui, você vê que tá descascando também, tá vendo, ó, porque não é de ébano, esse material aqui, normalmente, né, essas coisas pretas no violino, né, o que o espelho, cravelha, o standart, a queixeira, normalmente são de ébano, que é uma madeira que é preta naturalmente, então não precisa pintar, ela já é preta, porque é uma madeira mais resistente, tá, mais dura, né, pra aguentar os dedos que vão aqui caindo, e aí o que acontece, nos violinos mais baratos, eles fazem com outra madeira, uma madeira de outra cor e pinta ela de preto, ou fala, ah, vamos ebanizar a madeira, não, ebanizar é pintar de preto, basicamente é isso, então, aí você encontra isso, só que o que vai acontecer? Com o tempo, com o desgaste, vai sair essa tinta e vai começar a ficar essas marcas, né, não interfere em nada no som, não vai interferir nada, por exemplo, de, ah, vai estragar porque não é de ébano, não, assim, porque também é uma madeira que eles colocam, que é uma madeira dura, e geralmente eles colocam uma madeira que chama hardwood, que é madeira dura, né, é um tipo de madeira específica que é mais dura, só isso, então, assim, não vai interferir na qualidade do material em si, não vai estragar, porque, tipo, não vai ficar marcado, etc, mas tem o lado estético que vai começar a descascar e vai ficar ruim, vai ficar mais fininho, né, aí você pode olhar, olha em todo o violino, né, olha atrás, vê como que tá, tipo, esse aqui dá pra ver que a qualidade do verniz não é lá aquelas coisas, não, acho que talvez até foi reinvernizado, passaram alguma coisa aqui, sei lá, tá meio fosco, meio estranho, né, tem uns pedaços meio foscos, uns pedaços não, tá, assim, é isso, mas eu paguei 150 reais, e funciona, dá pra tocar, se você encontrar um desse, e é o que você tem, dá pra tocar, se ele for ajustado pro luthier, já funciona, esse aqui foi ajustado pro luthier, a altura aqui é ótima, inclusive das cordas, tá ótima, tá perfeito, porém, de qualidade, de construção, de acessórios, essas coisas, não tá lá aquelas coisas, então você pode olhar isso, né, vê se não tem nenhum lugar que tá rachando, trincando, verniz, alguma coisa assim, né, olha dos lados, vê como que tá, aqui, por exemplo, essas pontinhas aqui, que a gente tem no violino, às vezes, estão mais desgastadas, porque a pessoa bateu o arco sem querer, na hora de tocar, e quebrou um pedacinho, isso pode acontecer, né, então, realmente, dá uma olhada em tudo, pra ver se não tem nenhum detalhe, qualquer detalhe que tiver, nada é inegociável, porque você tá falando com a pessoa diretamente, né, se você vê uma coisa, fala, ó, isso aqui não tá legal, tal, assim, pô, dá um desconto aí, por causa disso aqui e tal, você consegue uma negociação, né, falar ali, e se você mostrar o item, pra ele, pra pessoa, a pessoa ver, tal, ver que é uma coisa importante, aí você consegue um descontinho, tal, e aí pode ainda valer a pena, mesmo sendo só uma coisa estética, tá bom? Agora, se for uma coisa estrutural, aí é mais difícil, né, então, dá uma verificada também, se não tá nada descolando, né, se o espelho tá no lugar certo, né, se não tem um espaço aqui, se não tem nada saindo, né, ver as cravelhas como que estão, se tá realmente, sabe, quando a gente gira aqui, ó, sabe, você sente que ela tá ali, realmente, ver também até mesmo a qualidade, né, dos materiais, por exemplo, dependendo do modelo, a gente sabe que as coisas que vêm já são de ébano, mas tem modelos que não, por exemplo, tipo esse, né, então aqui, por exemplo, esse estandarte, ele é de ferro, com os micro afinadores embutidos, testa os micro afinadores, vai tocando e girando o micro afinador, pra ver se tá mudando realmente a afinação, confere no afinador, coloca lá, sabe, assim, mesmo se você não sabe fazer nada no violino, afinar o violino você consegue, então, dá uma olhada aqui no vídeo que eu ensino a afinar o violino, que aí você vai ver se tá realmente funcionando os micro afinadores, porque, por exemplo, um estandarte desse, que é embutido, se algum dos micro afinadores não estiver funcionando, você não tem como trocar o micro afinador, você tem que trocar o estandarte inteiro, pra poder trocar os micro afinadores, então o ideal, se você encontrar, né, um violino usado, que tenha o estandarte, que é uma peça, e os micro afinadores são peças separadas dele, tipo, por exemplo, quando a gente vê, esse daqui, que, ó, o estandarte tá aqui, é uma peça, e só tem um micro afinador aqui, na corda mini, nesse caso aqui, né, mas você vê que ele foi colocado aqui, tá vendo, tem uns buraquinhos pra você colocar, e tem aqui onde ele foi colocado, tá vendo, que é um mecanismo passando por baixo, aqui, tal, 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 diferente daquele outro, que o micro afinador é embutido, ele não tem como ser tirado, esse aqui tem, ele tem uma rosquinha, ser solta, e ele sairia, daria pra deixar sem micro afinador nenhum, mas, espero que você encontre, eu vejo que tem os quatro micro afinadores, e, além disso, que os quatro micro afinadores, sejam desse tipo, de colocar e tirar, tá bom? Tô bastante atenção com isso, diferente, desse daqui, que o mecanismo todo da micro afinação, já tá embutido no estandarte, tá aqui embaixo do estandarte, não dá pra ver, e tal, mas ele tá embutido, o próprio estandarte, já tem essa espação, tal, que entra ali, o micro afinador, e tá ali embutido, não tem como arrumar, se der algum problema, beleza? Tô bastante atenção com isso. Então, nessa inspeção visual, realmente, você vai conseguir, ver melhor os detalhes, né, ver se tá bacana, as coisas que tem ali nele, né, ver se não tem alguma coisa estranha, e também, você pode, inclusive, verificar, se não tá descolando, algum pedaço dele, e não é assim, que você vê, assim, ah, dá pra ver de verdade, cara, tem até um vídeo, que eu mostrei aqui, né, sobre o violino, que pode tá fazendo barulhos, e tal, e aí lá, eu falei sobre essa questão, que você pode ver, se o violino tá descolando, como que você faz isso? Você entra num lugar escuro, ou se você for ver lá, com o cara, né, no violino, e tal, vai num lugar escuro, coloca o violino lá, acende a luz do seu celular, e coloca a luz do seu celular, no furo F do violino, entendeu? Pra iluminar lá dentro do violino, mas você não vai olhar dentro do violino, você vai olhar ele por fora, pra ver se nenhum ponto por fora, tem algum ponto de luz, porque se tiver um ponto de luz, quando você coloca uma luz lá dentro, o que vai acontecer? Quer dizer que ali, naquele lugar que você tá vendo, essa luz por fora, tá descolando, então quer dizer que descolou um pedacinho, e às vezes assim, é só um pontinho, mas um pontinho quer dizer que tá descolando, então vai precisar levar no boutier, pra ele fechar de novo, então é importante verificar também, se o seu violino não tá descolando nada, se esse violino que você quer comprar, se ele tá realmente intacto, tá belezinha, é quase como se fosse possível, igual nos carros, que você vai comprar o carro usado, você tem como avaliar, se o carro já foi pintado, se foi batido, essas coisas, que tem lá, existe, não sei se você sabe, mas existe uma caneta, que eles medem a espessura da pintura, e aí ele passa no carro inteiro, você tem como avaliar isso, passa no carro inteiro, e aí se em algum lugar, a pintura for maior, for diferente, tem massa que passaram embaixo, a caneta pita, e ela fala pra você, aqui houve um retoque, houve alguma coisa aqui, então pode ser que o cara só encostou, assim, passou, né, numa pilastra lá, estacionando e tal, pode ser, mas pode ter sido que bateu de verdade, amassou e tudo, teve que refazer, então indica alguma coisa, mesma coisa no violino, você olhando isso, se você ilumina ele por dentro, e olha ele por fora, pra ver se tem algum ponto, você já vai ter uma noção, se ele tá realmente em boas qualidades, assim, se a cola tá tudo certinho, se ele tá realmente fechado, lacrado, né, beleza? Então isso vai ajudar também bastante. Bom, com isso, eu acho que, se você viu o violino, viu todas essas questões, dá pra realmente, assim, aprovar a compra, se ele passar por todos esses testes que a gente falou, né, e ainda assim, se não passar, se há algum item ali, e tal, não ficou tão legal, pá, assim, mas você pode sempre daquela negociada, né, então, ah, se o arco não tá muito bom, né, não tá prendendo a trina direito, não tem muita trina, vou ter que trocar a trina, ou vou ter que trocar de arco, você pode negociar isso, né, você pode falar, ó, o violino tá legal, mas o arco não tá legal, então eu posso te pagar, sei lá, cem reais a menos, você fica com o arco, ou, você faz um desconto aí, e tal, pra eu poder, depois trocar de crina, ou comprar um arco novo, etc, né, então, assim, você pode avaliar, nada tá fechado, né, então, avalia todos os itens do instrumento, realmente, como se fosse comprar um carro, é importante, você ver todas as coisas, você ver o que que te vale a pena, e o que que não vale a pena, e aí você vê, se consegue, essa margem de negociação, com o vendedor, pra realmente conseguir, um instrumento legal, com um bom custo-benefício, pra você continuar estudando aí, realmente, e começar a tocar violino de verdade, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te dado uma luz, pra você, realmente, não fazer uma compra ruim, lembrando que, se você tem um professor, né, se você tem um acompanhamento, tipo, igual aos meus alunos, aí é outra coisa, você pode, tipo, ah, professor, vi esse violino aqui, o que que você acha, olhei esse, o que que você acha aqui, pá, então, esses materiais, esse modelo, papapá, tal, ah, eu vi que esse aqui, tá com um problema aqui, esse aqui não tem esse problema, e aí, tal, então, é interessante, por exemplo, esse meu aluno que comprou agora, lá, no outro país, né, ele me tinha mandado os dois, um vinha sem arco, outro vinha com arco, porém, o que vinha sem arco, vinha em um estojo de fibra, muito bonito, que é um estojo, assim, né, legal, já, né, e tal, um estojo velho ruim, mas eu falei pra ele, ah, o estojo é o de menos, cara, você consegue trocar depois o estojo, se o arco tiver legal, se o violino for ajustado, e tudo mais, tal, e aí, ele viu que o cara que tava vendendo, esse violino que tava com arco, e com estojo velho, era violinista mesmo, ele tava tocando, é músico, né, ele toca em eventos, e tudo mais, e aí, ele falou, pô, então o violino tá ajustado pro lute, e aí, já faz mais sentido, já o outro, vinha num case bonito, legal, o violino era legal, mas, vinha de uma pessoa que, não sabe nada, assim, então a pessoa nem sabia, se tinha sido ajustado, como que tava, e tal, então assim, avaliando todas as questões, você pode fazer um checklist, de cada um dos violinos ali, coloca ali, assim, pega esse vídeo, e ordena ali, né, umas 10 coisas ali, que você vai ter que ver, e aí você dá uma nota, dentro dos violinos que você tá vendo, entendeu? Então você viu lá, alguns, dependendo da cidade que você mora, se você mora numa cidade grande, vai ter centenas de violinos no OLX, aí vê os principais, que você achou que um preço interessante, um modelo interessante, que chamou a atenção, e faz esse checklist, dá uma nota, de 0 a 10, como que tá de histórico, de 0 a 10, ele é mais novo, não é novo, tal, 10 é mais novo, 0 é muito velho, aí, qual que é o modelo e a marca? É um modelo, uma marca conhecida, que, que custa já um preço melhor, tal, e tá dentro daqueles 60%, então nota 10, se não é tanto assim, e tá caro, então nota 5, sabe, vai dando notas, e o arco, a qualidade do arco, o pino tá funcionando, tem a quantidade de crina certa, tem pouco tempo que tá com essa crina, então nota 10, ah, mas a crina eu vou ter que trocar, porque já tá velha, não é crina de animal, é crina sintética, mas tá aprendendo bem, ah, então nota 5, ah, não tá aprendendo bem aqui, não tá funcionando direito o arco, e tá com pouca crina, e a crina é sintética, nota 1, né, você dá umas notas, de acordo com o que você aprendeu aqui nesse vídeo, coloca essas notas, e veja qual que é o violino dos usados que você tá vendo, que tem uma melhor nota, e aí quer dizer que isso vai valer mais a pena, beleza? Então, muito obrigado, espero que tenha gostado, lembrando que sempre, nas quintas-feiras, sai uma aula nova dessa daqui, né, às 9 horas da noite, pra você puder assistir, e aprender um pouquinho mais, também a gente se vê na segunda-feira, na segunda-feira, tem uma live ao vivo, das 6 às 7, que se você entrar lá, você pode participar comigo, tirando suas dúvidas, conversando, falando sobre violino, é bem bacana, e também tem a série Dominando o Violino, que são aulas, meio podcast, meio aula, que eu falo com os meus alunos lá do curso, a gente começa trocando umas ideias sobre violino, aprendizado e tudo mais, depois a gente vai pra parte prática, que você vai poder ver várias dicas, várias coisinhas aí, que com certeza pode aplicar também, nos seus estudos na sua casa, beleza? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho